Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, parece que a revolução no mundo dos games finalmente começou. A Microsoft soltou ontem no Brasil o acesso ao xCloud, novo sistema de games via streaming da Microsoft para quem tem o Game Pass Ultimate. No vídeo de hoje eu vou estar testando o xCloud aqui no meu notebook. A gente vai ver se funciona e se funciona legal. É uma iniciativa inovadora. Muita gente tem dúvida se os jogos via streaming funcionam bem por conta da latência. Quando você tenta controlar o seu personagem, pode ser que tenha um delay dependendo da sua internet, dependendo da qualidade do serviço. E é claro que isso é muito interessante porque você pagando uma mensalidade no Game Pass, você pode de qualquer dispositivo jogar os jogos da Microsoft que estão disponíveis no serviço. Então eu vou testar aqui no meu notebook velhão, um i3 da Lenovo, de quarta geração, com 8 GB de memória, com placa de vídeo Intel Graphics. E a gente vai ver como ele vai se sair rodando alguns jogos do xCloud no Game Pass Ultimate. Vamos lá. Então pessoal, eu estou aqui já no meu Lenovo 1. Eu vou mostrar para vocês aqui o CPU-Z. Não sei se vai dar para ver aí. Então é um i3 de terceira geração. E eu já estou aqui com o aplicativo do Xbox aberto, com o Game Pass Ultimate. Configurado. Também estou usando o controle do Xbox Series S. E bom, basta você vir aqui em Jogos em Nuvem e você escolher os diversos jogos que tem aqui. Eu vou escolher o Psyconauts para... Porque eu já estou em um lugar onde eu até testei, né? Parei no mesmo lugar aqui. Vamos ver quanto tempo ele demora para carregar. Controle necessário. Beleza, deixa eu ver se ele não está reconhecendo aqui. Beleza, iniciar o Psyconauts 2. Eu estou gravando com a câmera do celular, porque ela filma em 60 quadros, né? Então fica bem melhor do que a câmera que eu tenho aqui que está 4K30. Então ele já conectou. Deixa eu aumentar um pouquinho do som aqui. Demorou menos de um minuto para conectar. Deixa eu segurar aqui o B para pular. Cara, isso aqui é sensacional. Você poder jogar um jogo que acabou de sair pagando R$44. Vamos ver o desempenho, cara. Vamos ver o desempenho, porque é uma parada absurda. É, está dizendo ali que pode ser que tenha problemas na internet, né? Porque eu estou pelo Wi-Fi. Vamos ver, olha o lag, hein? Olha. Zero lag. Se tem, é muito pouco. Vamos lá. Perfeito, galera. É, dá para tu notar umas quedas de quadro. Mas, cara, para você estar jogando em jogo, no notebook, de sei lá quantos anos atrás, olha isso, cara. É, eu notei um... Cara, não. Tem um lagzinho assim no botão, no pulo. Mas é menos que o do Kenna, tá ligado? É menos que o do Kenna. Dá para você jogar perfeitamente. Tipo assim, só um cara muito exigente mesmo reclamaria de isso aqui, cara. Tipo, você levar em uma viagem, tem um notebook, tem uma... Deu um... Agora está caindo um pouquinho ali, ó. Acho que por conta da internet, porque eu estou no Wi-Fi. Mas, cara... Foda, né? Foda. Tem ou não? Agora eu estou sentindo assim, tem um lagzinho mínimo. Mínimo, mínimo. Cara... Bizarro, assim, bizarro. Está tendo uma troca de... Tem uma construção ali da imagem, né? Uma reconstrução da imagem. A resolução... Cara... Está muito bonito aqui, cara. Eu acho que dá para vocês perceberem aí, né? Deixa eu tentar aumentar só mais um pouquinho. Está muito bonito aqui isso aqui. Muito bonito. A tela do... Do notebook, acho que é... Não sei se é 720p. Não é Full HD, não, ó, essa tela. Cara, absurdo isso. Absurdo, absurdo, absurdo. A minha namorada, até pouco tempo atrás, Eu estava querendo comprar um Xbox para poder jogar o Ori, né? E agora ela pode jogar o Ori Do computador dela, basta ter um controle. Olha que parada bizarra, né? Deixa eu pular aqui. Bom, eu entrei aqui em uma missão... Olha lá, está vendo? Está tendo essa parada de reconstrução da imagem aí. Mas eu acho que é porque... Porque eu estou no Wi-Fi. Fora isso, cara... Olha, vamos lá. O lag do pulo, olha. Vamos lá. Cara, é muito pouco. Mais uma vez, ó. Cara... Incrível. 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 Para a galera aí que... Que... Porra... Está difícil para todo mundo conseguir comprar uma placa de vídeo. Né? Comprar um videogame. E agora, de qualquer dispositivo, você conecta um controlzão do Xbox. Que você pode comprar no link do canal. Porra, na Amazon. Que estava em promoção aí ontem, acho que por R$289,00. Né? Você pode jogar os jogos do Game Pass, cara. Praticamente todos os jogos da Microsoft, eu acredito. Daqui a pouco vão estar disponíveis nessa parada. Vamos tentar sair aqui. Né? Vamos ver como é que eu faço para sair aqui. Ó. Sair do game. Achei foda. Não preciso reportar nenhum problema. E vamos testar... O... Jedi. Vamos testar o Jedi Fallen Order. Vamos testar o Fallen Order. Vamos lá. Ó, então já conectou. Vou tirar o som aqui para não dar nenhum problema no... No Fallen Order, né? Pelo menos no início. Por conta... Da música. Conectou, sei lá. Segundos também. Cara, absurdo isso. Absurdo. Agora eu posso... Por exemplo, quando eu vou lá para a Saquarema. Ou para a minha namorada. Eu posso simplesmente levar o notebook de jogar. O que eu quiser. Para continuar meus jogos. Não recomendo, cara. Eu recomendo que quando você der uma viajada para relaxar, você fique o máximo possível longe de jogos, videogame, computador. Tudo que você puder. Mas para a galera que realmente curte isso. É uma parada absurda. Absurda, absurda, absurda. Você poder jogar no celular. Ó, o load. Porra, eu estou aqui dentro da nave, né, cara? É uma foda, né, maluco? Porra, vai ter história para caralho aqui para falar. Ó, lag. Zero. Ó. E agora deu uma lagada ali. Mas a internet está aparecendo ali. Eu não me liguei, né? Cara, é perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos andar aqui, ó. Ó. Cara, perfeito gráfico. Excelente. Excelente. Excelente, cara. Absurda a parada. Absurda, absurda. Muito maneiro. Muito maneiro. Vamos testar mais um jogo aqui. Vamos ver o Gears. Vamos ver outros jogos aqui, né? O Gears é uma foda. Vamos ver os outros jogos que tem. Tem o Evil. Tem o Ascent, tem o Plague Tale, tem o Ori. É o segundo. Caralho, não. Vou ter que abrir esse aqui. Vou mostrar esse aqui para minha namorada. Ela vai ficar doida, velho. Bom, galera. Voltando aqui. O Ori não conectou. Eu fiquei mais de 10 minutos esperando o Ori conectar. Mas não consegui. Então, vamos testar aqui o Forza Horizon. Cara. É porque aqui ele não gira, né? Gira, né? Quando você bota, ó. Vamos lá. Lag. Também. Zero, né? E a qualidade gráfica, aí você nota, tá vendo? Que é um jogo que precisa... É um jogo de corrida, né? As imagens sendo construídas bem rápido. Então, você nota que tem uma pixelada. Não é como se fosse você assistindo uma live lá na Twitch. Mas... É, você sente aqui sim um lagzinho no controle. Não é igual você jogar localmente, né? Ó. Dá para... Ó. Dá para você... Jogar. Cara, quem não tem nada... Porra, tu paga 40 reais aí do Game Pass Ultimate. Daqui a pouco você vai estar liberado, eu acho, para o Game Pass comum. É... É incrível. Incrível. Tem umas quedas de quadro. É óbvio que se você conectar no cabo... Talvez você possa ter uma... Uma... Uma qualidade melhor. Que é essa daqui. Mas... Na minha opinião... Cara, está muito aceitável. Muito aceitável. Isso aqui pode... Tirar a tropinha do FreeFuzz. Tá ligado? Isso daqui pode tirar a tropinha do FreeFuzz. Tá ligado? Os caras agora podem ter acesso... A... Muitos jogos... Muitos jogos... É... Pô... Muitos clássicos também que tem lá no Game Pass. Eu não sei se está tudo liberado aqui no X-Cloud. Mas... Cara, é incrível. É incrível. É incrível. E o gráfico está muito bom. Vamos dar uma de Forza aqui. Vamos matar os... Ah, para mim ela é bicho para a gente matar. Olha o Forza aí. Correndo dentro da água, na floresta. Olha o... Galera, olha... Coloca aí nos comentários... O que vocês acharam disso. É o futuro dos jogos. Né? Cada vez mais a qualidade disso aqui vai melhorar. E... É o futuro. É a história sendo feita... Diante... Dos nossos olhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Se inscreve no canal. É... Se você for comprar alguma coisa aí... Link na descrição. Se for comprar um controle do... Do Xbox que você vai precisar para jogar aqui no X-Cloud. Link na descrição aí na Amazon. Para você comprar usando o link do canal. Para fortalecer o trabalho. E é isso aí, galera. Né? Cara, isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Eu tenho que fazer um vídeo... Só falando... Do que pode acontecer com a indústria de hardware... De... 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 De consoles... Com isso daqui, cara. Porque é... É... Cara... É absurdo. É absurdo. Parabéns aí pela Microsoft... Pelo serviço. Vamos esperar uma resposta... Da Sony. Principalmente aqui no Brasil. Já tem o Stadia também... Que a gente está esperando chegar no Brasil. Mas é isso aí, cara. É... É... A revolução... No mundo dos games... Começou. Estou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui!